Olá pessoal, bom dia, estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV, Facebook e vocês que me acompanham pela FM 101, sábado 8 horas da manhã e no domingo 10 horas da manhã pela Rádio Dance Machine. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje e hoje eu vou bater um papo, com certeza vai ser muito gostoso, com o preletor Seixanoe, Pedro Aldo dos Santos. Dois minutinhos para os comerciais, é rápido e eu volto, até já! A Clínica Ânime Unidade de Tratamento Oncológico está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Erwin Specht-Schurman e Dr. Maite de Lis Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você! Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco 3018-5755. Você sabe que estudar é bom. Você sabe que o caminho é a determinação. Então não perde tempo. Que a matrícula é agora. Você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Colégio Objetivo. Matrículas abertas do sexto ano a terceiro um full time. Fone 3224 0500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Você sabe escolher o teu espalho certo. Realize o teu sonho. Realize o teu projeto. Seja Objetivo. A EVM Eletricidade dispõe de material elétrico residencial, industrial e produtos decorativos. Visite-nos e confira. EVM Eletricidade. 26 anos iluminando a sua vida. Bom, estamos de volta. Semana passada eu entrevistei a preletora Norma e ela me fez um presente maravilhoso. Sutra em 30 capítulos para leitura diária. Lembram vocês que acompanharam o programa que eu fiz a leitura da oração do dia. Não vai ser diferente porque hoje nós estamos no dia 23 e eu farei a leitura da oração do dia de hoje. Acompanhe. Graças a fé, não tenho inquietações. Vivo em paz com a mente serena. Não sinto nenhum temor, pois dentro de mim existe amor infinito e inabalável fé. Paz, paz. Aqui e agora. Vivo em paz. A paz me preenche. Estou em paz. Física e espiritualmente. Sendo um com Deus, desfruto infinita paz espiritual. Qualquer que seja a dificuldade para o Filho de Deus, sempre existe uma saída. Minha consciência expande-se infinitamente. Estou em sintonia com a vida. A vida infinita. Por isso, Deus me orienta em tudo que faço. Nesse momento, transcendo o meu pequeno eu fenomênico, encontro o meu grandioso eu verdadeiro. Meu eu verdadeiro é sublime, pois é um com a vida infinita e a sabedoria infinita. E agora, com a mente serena, volto os meus afazeres do mundo fenomênico, tendo comigo a luz da fé e da sabedoria, que me orienta e me encoraja. Agradeço a Deus Pai por me conceder sabedoria ilimitada e tornar inabalável a minha fé. Que maravilha, que maravilha, que bênção, como muito bem você colocou. Bom dia, Pedro Aldo, tudo bem contigo? Bom dia. O microfone, por gentileza, para que as pessoas possam te ouvir claramente. Bom dia, senhor Valver, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã maravilhosa. Prazer é meu. E conversando com a Nó, eu vou falar da Miriam Valle, né? Miriam Valle agora está aqui. Aliás, deixa eu falar do preletor Moacir, tudo bem, preletor? Beleza, aqui. E a esposa do Pedro Aldo, a Vera Lúcia, acompanhando o programa de hoje. E falando da Miriam, agora fiquei sabendo que a Miriam Valle é diretora agora, né? Presidente. Presidente aqui em Lages. Grande abraço à minha querida Miriam. Que bom saber dessa novidade. Você merece uma pessoa lutadora, batalhadora. Então, quando eu entrevistei a Norma, a Pedro Aldo, já fiquei muito feliz e conheci um pouco mais da Seixo Noê. E vejo, eu me recordo até com uma entrevista que eu fiz com o pessoal do Rotary. Aí fui pesquisar um pouco sobre Rotary. Disse, mas eu sou rotariano. Não sou no papel rotariano, mas eu sou rotariano pela forma de ser, pela maneira de ser. Sim, sim. Então, alguma coisa da Seixo Noê, eu já me sinto Seixo Noê, porque eu compartilho com muitas ideias da Seixo Noê. Então, eu acho que são coisas incríveis que só vêm para somar e agregam valores, né, Pedro Aldo? É verdade. Essa é a base da constituição da Seixo Noê, inclusive, que o mestre teve para expandir esse movimento em forma filosófica, né? Que tem um aspecto religioso também. E quando nós falamos aspecto religioso, tem certos segmentos, mas não é uma religião. Mas tudo aquilo que trabalha a fé, que envolve a fé, eu entendo que ele se torna uma religião. Uma forma, por quê? O que nós entendemos por religião? Relicarem, ligar-se a alguma coisa, ligar-se a deidade, ligar-se a uma força superior. Então, tudo faz parte da religião. Então, são várias maneiras que temos de professar a nossa fé, vários segmentos. O que é mais importante, Pedro Aldo, é que as pessoas possam ter a tranquilidade de respeitar aquele que pensa diferente. E buscar a harmonia nessa diferença. Isso, exatamente. E acho que a Seixo Noê fala muito sobre isso. Fala sobre isso, exatamente. Essa proposta da Seixo Noê é de harmonizar todas essas religiões, essas filosofias em torno da essência. Em torno dessa essência que é Deus, que todo mundo justamente quer se religar a Deus, porque ele nunca se esteve afastado, só que em termos de consciência ele precisa descobrir isso. E quando essa consciência se expande ao ponto de ele sentir isso dentro do seu interior, dessa religação com Deus, então aí se atende o objetivo, que é um dos propósitos nossos, que é a iluminação da humanidade e movimento internacional de paz pela fé. Então, exatamente como o senhor falou, a proposta da Seixo Noê é harmonizar essas filosofias, a ciência, a religião, das mais diversas que o mestre estudou, justamente para fazer essa elevação da consciência como um todo. Olha, a Miriam já mandou um recadinho, estamos juntos. Claro que estamos juntos, minha querida Miriam. Grande abraço. Marlene Muriz assistindo ao programa, um grande abraço. E vocês que estão acompanhando o programa, compartilhem para que mais pessoas possam acompanhar o que está sendo dito aqui. Mas vamos parar um pouco, porque nós já voltamos ao tema, porque já entramos, porque essa oração realmente é maravilhosa. Nos faz refletir, nos faz pensar, né? O nome do programa é Pense Bem. Então, vamos pensar bem em relação a cada um de nós, a nossa missão. Mas vamos conhecer um pouco mais do Pedro Aldo, natural de... Americanas, exterior de São Paulo. De Americanas, estado de São Paulo, mas ele é de Águas de Lindóia. Isso, três anos que eu estou lá. Três anos de Águas de Lindóia. Isso, morado. O que te levou para Águas de Lindóia? Olha, primeiro assim, foi a... Eu já trabalhava na região, né? Como eu faço parte de consultoria, Então, essa é uma região que eu também tenho clientes. Tenho clientes na região de Americana, na região de Jundiaí, São Paulo. Então, esse eixo que eu trabalho... Eu conheci essa maravilha, né? Que é Águas de Lindóia, que é um local, assim, maravilhoso. Muito arborizado, tudo. E lá eu já tive essa atração pela natureza. Justamente porque um dos pilares que a gente atua dentro do movimento É justamente sobre a natureza, né? Louvor à natureza, respeito à natureza, né? E o homem conviver mais com a natureza, Para ele sentir o decorrer natural da vida que há dentro da floresta. E tantas coisas maravilhosas, quando paramos e observamos a natureza, Ela nos revela tantas coisas, né? Exatamente. Nos faz sentir diferente, né, Pedro? Com certeza. O nosso estudo diz o seguinte, Que nós, na cidade, nós temos uma visão muito analógica das coisas, né? Nós somos muito analógicos, a gente vê só o momento. E no campo, na cidade, na floresta, no sítio, você se torna... Ao contrário, na cidade, nós somos digitais, né? Nós somos digitais, a gente quer tudo na hora. E na floresta, no campo, nós somos analógicos. Ou seja, a gente consegue ver as horas do dia passar, A gente consegue ver a noite chegando, né? A gente consegue observar... Sentir. Sentir os pássaros cantando. Ou evoluir, assim, das plantas que vão soltando as flores. Enfim, a gente consegue acompanhar isso muito de perto. Isso faz muito bem para a gente. Mas, com certeza. E aí você foi para Águas de Lindói em função do seu trabalho. Também. Aí, em função do meu trabalho, eu já tinha clientes lá. E a gente acabou, eu acabei comprando, fazendo uma propriedade lá. E aí, né? E você, como chegou a sua vida? Ah, sim. Bom, isso já faz algum tempo, né? Isso. 34 anos. É, foi cobrir. Foi ontem, né? Foi novo ontem. Foi ontem. E a vida é sempre um aprendizado, né? Sim, com certeza. Importa o tempo. Mas a cada dia estamos aprendendo um pouco mais. Isso. Eu era, tinha aí, em torno de 22 anos, mais ou menos. E me chegou à mão uma revista que hoje ela trocou, mudou de nome, mas ela chamava Ascendedor. E esse Ascendedor, número 187, marcou muito pela maneira que o mestre colocou o artigo sobre que tudo era vibração, né? Inclusive as cores, ele falava sobre as cores. Que as cores que nós enxergamos, ela tem um padrão de vibração, por isso que nosso sentido capta e traduz aquilo numa determinada cor, né? Aí eu olhei assim, esse artigo e falei, mas como que isso está sendo estudado dentro de uma filosofia, dentro de uma religião? E me cativou muito. E aí eu fiz a assinatura e fiquei lendo isso em casa, só analisando o conteúdo. E aí depois de um ano, aí eu fui exatamente, fui procurar uma associação local que tem nas cidades, né? Que é a base que recebe as pessoas, né? Para fazer as reuniões, enfim. E aí depois que eu entrei, nunca mais saí. E de que forma? Vamos a conversar, de repente as pessoas estão curiosas. Como eu faço para entrar para a Station Way? Muito fácil. Olha, você procura uma associação local, você pode ir nas revistas ou na TV, hoje a mídia divulga bastante, né? Você pode conversar com alguém da Station Way, que ele vai te indicar um endereço certinho. E tem os horários que nós fazemos as reuniões e você pode se dirigir para lá. A fim de organização dos assuntos que ela trata, a organização tem alguns segmentos. Então, por exemplo, tem a área da prosperidade, que é mais voltada aos empresários, executivos, profissionais liberais. Tem a área da fraternidade, que é a parte dos senhores, né? E tem a parte da pomba branca, que são as senhoras. Tem a parte dos jovens, da juventude, que está aí. Tem a parte dos educadores. Então, isso é segmentado em função do assunto, direcionado ao assunto, né? Em questão, né? Porque o ensinamento é amplo, né? Ele é muito amplo. Então, aí você escolhe, você... E tem a reunião da família, né? De domingo, por exemplo. Que aí é um conjunto, né? Com toda a família, o pai, a mãe, os filhos, tudo. Então, dessa forma, tem os eventos, né? Essas atividades, né? Dentro desses segmentos. Então, não há restrição alguma, né? Quanto à participação das pessoas. A gente não pergunta... É, da onde você veio, que religião você é, qual a fé que você professa. Nós não fazemos nenhum tipo de distinção. Se você está lá, você é filho de Deus. E se você também não está lá, você continua sendo filho de Deus. Eu sempre digo, crendo ou não crendo, as coisas começam, elas continuam acontecendo. Feliz são aqueles que têm um despertar de consciência e dizem assim, existe, então, eu acredito, porque eu tenho a convicção que existe. Então, se eu passo a vivenciar esta fé, porque eu entendo que existe. Mas aquele que não quer entender, mas não deixa de acontecer tudo. A evolução continua acontecendo, as situações continuam acontecendo. Não é melhor, então, a pessoa procurar dentro de um conhecimento, de um saber, para poder entender? Sim, sim, com certeza, Sr. Lover. Eu, se o senhor me desse a liberdade, queria fazer uma abertura aqui, explicando. Ah, pois, claro aqui, passa, por favor. Porque, como que, quais pessoas que podem procurar? Todas, né? Mas a base da construção, né? Da filosofia religiosa, Sei-Chi Noye, o mestre coloca aqui, olha, isso que a gente estava conversando. Isso aqui é o volume 35. Vamos mostrar isso, a verdade da vida, olha. Volume 35, aqui na página 14 do livro, ele diz assim, olha, A Sei-Chi Noye não repudia nada. Sendo verdade, adota, adota, não importa a procedência e a incorpora em seu sistema filosófico. São bem-vindos a ciência, todas as religiões existentes, a medicina, a psicologia, o espiritualismo, a psicanálise, o novo pensamento, enfim, além de obras de outros autores, inclusive americanos, como Emerson, como Marden, Trine, Holmes e Larson, por exemplo. Então, esses autores, alguns pontos das obras deles são citados, inclusive, dentro da filosofia. Olha, que legal. Então, é bastante aberto. Eu acho interessante, exato, o que me chamou a atenção é isso. Quer dizer, são muitos e muitos braços e todos eles abertos, né? Sim. Que é importante para receber as pessoas de qualquer segmento. Desde, eu entendo o seguinte, desde que a pessoa tem uma mente aberta. Eu tenho a mente aberta porque eu vou lá, que eu quero conhecer algo que me traga mais respostas. Sou muito curioso para respostas. Eu tenho formação católica. Eu fui comentarista de missa, fui coroinha, porque, tradicionalmente, a minha família é bem católica. Tinha até um bispo aqui em Lages, depois foi, agora já não está mais nesse plano. Então, primo da minha mãe, meu primo segundo. Então, por influência, você acaba, estudei no seminário, que, aliás, é até próximo aqui. Fui comentarista de missa, no coral. Aí, depois de um longo tempo, eu queria mais respostas. E eu não encontrava respostas. E eu fui procurar respostas. E eu encontrei onde? Dentro da espiritualidade, onde me deu muitas respostas. E eu percebo uma coisa na Saint-Honoré. A Saint-Honoré tem exatamente, são esses braços abertos, que acolhem todas as pessoas. E você acaba encontrando muitas respostas também ali. O que é muito bacana isso. Muito bacana. O que nós não podemos é limitar, pode ser alguma, né, Pedro Alves? Isso é um processo que não ocorre de limitação, ou de cerceamento, ou de colocação de medo dentro da Saint-Honoré. Pelo contrário. Ou seja, a porta da entrada é muito grande, mas a da saída também é. Nós não colocamos nenhum tipo de medo na pessoa. Excelente. E pelo contrário, a gente liberta o ser humano através do conhecimento que nós passamos. Ele consegue expandir sua consciência para a divindade que há dentro dele. E com isso, há uma libertação. Então, não tem como prender. Só que a gente acaba ficando, estudando o ensinamento justamente por causa disso, pela amplitude de visão que ele tem, de explicação, de respostas, como o senhor falou. E por mais que a gente estude coisas até fora, você vai ver que o mestre sempre tem alguma coisa que ele colocou aqui dentro, de maneira prática, que é o que importa. Porque um conhecimento, sem colocar em prática, é como se ele não existisse. Exatamente, exatamente. Aqui, ó, a Norma, Norma, ótima entrevista, felicidade. A Juju, lá em casa, acompanhando lindo programa. Beijo, minha querida, que bom que você está conosco. Então, é exatamente isso, ter essa tranquilidade. Você falou uma coisa que eu fiquei impressionado, eu acho que é exatamente. A porta é grande para entrar e é grande também para sair, não tem nada de limitado, não tem nada que prende, não tem nada que causa medo, porque eu sempre digo, o Deus que eu acredito é um Deus cheio de amor, eu não acredito. Eu não acredito em Deus vingativo. Para mim, esse Deus não existe. Deus que cobra, que faz isso, faz aquilo, não. Tudo aquilo que acontece em nossa existência, é nossa culpa. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, eu não posso culpar a você, não posso culpar a quem quer que seja, a não ser eu mesmo. Então, o que existe, esta lei, a lei de Deus existe. Então, compete a nós a conhecê-la e fazer da melhor forma possível. Porque esse pai também entende que nós somos pequenos, ele nos colocou aqui para evoluirmos, não é? Claro. Então, ele vai nos dar toda a oportunidade de crescermos, não é, Pedro? Com certeza, senhor Lávio. É justamente isso que o senhor falou, que o ensinamento passa e é uma grande verdade, não é? Deus nos castiga, Deus é amor, não é? E ele não nos colocou aqui para sermos castigados ou para humilharmos, não é? Para trazer coisas que nos façam sofrer, muito pelo contrário. É como um pai, a relação de Deus conosco é como um pai por um filho. Você não coloca um filho para fazê-lo sofrer. Claro. Para fazê-lo, assim, ajolear, passar por dificuldades para reconhecer que você é o pai dele, não é? A dificuldade você encara no sentido espiritual, que é necessário, sim, para o crescimento, para a evolução da consciência. E aí sim, então, isso que é a parte filosófica que a gente tem que passar. Mas com relação ao que o senhor falou ao castigo, na Bíblia fala a questão do castigo, sobre o castigo de Deus, não é? Mas o castigo de Deus nada mais é do que as leis, que o senhor Lauvi também falou, em ação, porque as leis agem por si mesmo. Mesmo se você não conhecer as leis, elas vão continuar agindo. E aquilo que se torna um procedimento, ou um pensamento, ou uma emoção que está dentro de você, que comunga com algum tipo de lei, vai trazer a consequência dessa lei. Então, Deus já criou essas leis e deixou tudo a nosso dispor para conhecimento e estudo. Por isso que tem os estudos que nós fazemos, conhecer, sobretudo, essas leis também, né? Uma das grandes leis que é bem tratada... Peraí, qual é essa grande lei? Calma, 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 Pedro Aldo. Você tem uma grande lei para nos falar? Então, vamos deixar o pessoal curioso? Sim, sim. Sabe por quê? Eu não posso, se eu não interrompo aquele guri, vai tomar uma atitude lá, terrível, então nós não podemos permitir isso. É dois minutinhos e nós voltamos já já, pessoal. Fiquem ligados aí. A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht-Schurman e Dr. Amaitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprenda inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco. 30 18 5755. Você sabe que estudar é bom, você sabe que o caminho é a determinação, então não perde o tempo. Que a matrícula é agora, você sente que chegou o seu momento. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Colégio Objetivo, matrículas abertas do sexto ano ao terceiro, um full time. Fone 3224 0500 ou WhatsApp 91015000. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. A EVM Eletricidade dispõe de material elétrico residencial, industrial e produtos decorativos. Visite-nos e confira. EVM Eletricidade, 26 anos iluminando a sua vida. Estamos de volta nesse bate-papo muito gostoso com Pedro Aldo dos Santos, preletor de Sei-Chanoê. Falando de Sei-Chanoê, realmente está sendo muito, mas muito gostoso mesmo bater esse papo com Pedro Aldo. E no bloco passado eu segurei, porque ele me falou de uma grande lei. E essa grande lei, todo mundo deve estar curioso para saber o que é. Então Pedro Aldo vai nos falar dessa grande lei, por favor. Ok, pois não. Muito obrigado. Numa época em que justamente os seres humanos estão cada vez mais, assim, buscando essa evolução da consciência, justamente para religar-se a Deus, ele vai descobrir também que Deus é provisão infinita, uma das qualidades. Deus é tudo, plenitude, enfim, harmonia, amor. Mas tem o lado que sempre eles falam assim, tá, mas e como é que eu vou chegar no supermercado, fazer a minha despesa, ter aquilo que eu preciso para a minha casa, né? E como é que eu lido com essa situação econômica, né? Como é que eu lido com a situação do dinheiro, da prosperidade como um todo, no sentido mais amplo. Dinheiro é o resultado, né? De você cumprir sua missão. Então o mestre também tem bibliografia que ensina a pessoa a como ela atuar no segmento econômico, né? E ter aquilo que ela precisa e muito mais que ela precisa. E essas leis, na verdade, são grandes leis que eu citei. Por exemplo, nesse livro aqui que eu vou mostrar, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Então o mestre diz o seguinte, se você quer enriquecer, quer prosperar, não há problema nenhum, né? Você use as leis mentais. E quando você utiliza as leis mentais que estão aqui, que você consegue compreender, né? O seu contexto dentro do universo, toda a grandiosidade que há dentro de você, e você pratica isso de forma, usa sua mente, né? Para fazer a prática dessas leis, não há como você não prosperar. Porque a nossa oração, inclusive, ela é diferente, ela não é uma oração pedinte, implorante, né? Para que, olha, Deus, o senhor está vendo eu aqui, sou um coitado, o senhor me ajude. Não é aquela condição que se ouve por aí, né? Não, mas eu vou cobrar de Deus que Deus prometeu. Quer dizer, mas desde quando que eu tenho o direito de cobrar alguma coisa de Deus? Pois é. Aonde? Mas eu ouço isso, pessoas dizem, não, mas que Deus prometeu eu tenho que cobrar, mas eu cobrar eu tenho que pagar primeiro para depois cobrar? É, pois. Eu tenho que contribuir primeiro para depois cobrar? Quer dizer, eu estou fazendo uma barganha com Deus, estou negociando com Deus, mas que Deus é esse mercantilista? Se não foi ele que foi lá e expulsou os vendilhões lá do templo, que estavam lá transformando o templo em comércio? Agora, o senhor ouve nos dias de hoje é, não você, porque você tem que dar tanto para receber em dobro, quer dizer, que Deus é esse, eu desconheço esse Deus. Pois é, então, a questão é o seguinte, uma dessas leis que até eu lembrei quando o senhor estava fazendo as palavras, está relacionada com a lei do dar e receberá, essa lei dar e receberá está citada na Bíblia, inclusive. O que acontece, assim, é que às vezes por apego, por medo, por relação de insegurança, que você está com Deus, sempre está com Deus, e quanto mais você se unir com Ele, você vai sentir essa provisão que é inerente a você, que está aqui imanente no adverso, a substância espiritual de provisão, enfim, de abastança. Então, o que as pessoas fazem? Quando vê essa lei, muitas delas, assim, recuam, né? No sentido, assim, bom, primeiro eu preciso receber para dar. E a lei não é assim que funciona, né? Essa é uma das leis que está citada aqui, nesse livro. Então, quando você dá, você recebe. Isso é uma... você comunga com outras leis, a lei da multiplicação, que volta para o semeador tudo aquilo que ele semeou, né? Então, se você, na qualidade de vida, que é o dinheiro, a gente fala quando doa dinheiro, para nós tem o sentido de vida, né? Então, quando você faz esse tipo de doação desprendido, sem esperar o retorno, aquilo volta para você de maneira multiplicada. Aí sim! Aí você não está barganhando. Não. Não, você está fazendo uma doação. Eu digo, felizes são aqueles que podem doar. Felizes são aqueles que podem doar. Mas você fala em doação, uma coisa... Agora, muitas pessoas estão com... A doação com coação. As pessoas são coagidas a contribuir. Ou com uma troca, um pensamento de troca. Ou fazem já com a intenção de permutar. Aí não. Agora, nesta colocação, sim. É igual a história da caridade, né? Você faz fazer a caridade, doar ao próximo. Isso é que Deus pede. Doe. Doe naquilo que você pode. Aquilo que não vai te fazer falta. Colabore. Porque há condições para isso. O retorno vem, sim. Porque quem planta amor, vai colher amor. Sim. É ou não é? É, com certeza. Deixa eu só dar uma cida aqui. Ótima entrevista. Grande abraço, Moacir. Prossiga. Então, é isso. Não, está certo. Então, como esse livro é bastante abrangente, né? Então, ele vai tratar dessa questão. Da questão econômica, da questão financeira. E também tem os eventos, né? Por exemplo, da parte dos empresários, nós estudamos muito a teoria econômica da Seiiti Noyer. Porque a questão é a seguinte, na verdade, nós nascemos salvos aqui. Só que nós precisamos descobrir isso. Nós precisamos descobrir que já estamos salvos como nascemos aqui. Só que ao longo da nossa caminhada, olhando a matéria como referência, olhando os fatos do mundo material, a gente vai perdendo essa referência de salvação quando você vê que você está afastado de Deus. E acreditando só no mundo das formas. E, na verdade, esse mundo invisível, né? Que é provido de uma substância espiritual, que está tudo em potencial para realizar tudo aquilo que você deseja, já está aí. Então, você precisa recuperar essa parte espiritual, né? Essa parte invisível que lhe pertence, pertence a todos nós. E quando você faz isso, você está começando a valorizar aquilo que está à sua disposição, através do ensinamento da Seiiti Noyer. Então, teoria econômica da Seiiti Noyer. Quando você estuda esse assunto, aí você também é salvo no plano econômico. Porque aí a matéria, você descobre que ela é reflexo da sua mente, que esse mundo das formas nada mais é do que expressão da sua mente interior, daquilo que você concebe, daquilo que você capta dessa mente da provisão infinita, que é Deus, dessa mente divina que permeia o universo. E quanto mais você traduz isso de maneira mais pura na sua vida prática, porque quanto mais pura você capta, mais puro você manifesta na sua vida. Então, você acaba manifestando a provisão infinita, né? Que a gente chama da imagem verdadeira. Então, aí você também é salvo no plano econômico da sua atividade, seja ela qual for. Porque, às vezes, as perguntas são, no ciclo de estudos da prosperidade, que a gente vai, fala assim, mas, preletor, eu sou faxineira, e como que eu posso pensar grande, me prosperar e ter um retorno que eu desejo. Olha, você pode, desde faxineira, qualquer profissão, você tem uma missão. E qualquer coisa que você faça com amor, você pode empreender. E quando você empreende, você expande para o maior número possível de pessoas serem beneficiadas, e com isso você tem um retorno maior, se assim você quiser. Isso chama empreender. Então, qualquer atividade dá para empreender. Participe do seguinte, eu preciso desejar, porque eu sou o que eu desejo ser. Então, eu preciso desejar ser, para que as coisas possam acontecer. Dentro do seu raciocínio, a pessoa precisa desejar, planejar, mentalizar, ter o seu poder da mente, através do desejar, o querer ser, o querer ter. Então, aí entra a ação. Não adianta também, você só desejar, o querer, mas não ter ação. Aí nada vai acontecer. Então, precisa ter ação. Com certeza, exatamente. Então, a própria palavra oração, já vem com oração. Então, o nosso tripé seria oração, a maneira correta de orar, a ação e ter a mente aberta para receber. Eu estava falando sobre a profissão, só para fazer uma correção, seria a nossa secretária do lar. Então, se a secretária do lar, só para fechar esse assunto, ela fala, como que eu posso expandir isso? Ora, ela se tornando a melhor secretária do lar, ela pode pensar de uma maneira grande, empreender isso, contratar pessoas, selecionar famílias adequadas para poder justamente fazer a contribuição de um salário, de um retorno financeiro, para pessoas altamente qualificadas, que serão secretárias do lar, que ela mesma, através dele, vai orientar, vai treinar, vai empreender, vai empreender. Isso, chama-se empreender. Claro, tem capacidade para isso. Exato, então, por isso, qualquer atividade que você goste, o importante é você fazer com amor, está dentro da sua qualidade que você escolheu para vir aqui desempenhar. Se isso ocorre, se você tem sentimento de exteriorizar isso, tudo mais você será provido de recursos, de condições, estando junto com Deus, sentindo Deus dentro de você. Com certeza. E vocês fazem esse trabalho dentro das reuniões também? Quer dizer, existe todo esse apoio literário para as pessoas, mas também nas reuniões, vocês fazem esse trabalho também? Sim, fazemos. Com jovens, com o pessoal de todos os segmentos. Sim, por exemplo, no segmento da prosperidade, então nós estudamos assuntos que vão, nós vamos prosperar, mas nós vamos conhecer Deus assim, profundamente, as suas leis, vamos conhecer, assim, profundamente. E nós vamos ver que essa questão da prosperidade é consequência. Muita gente vai buscar o tema prosperidade e imagina que a gente vai lá e dá o dinheiro. Não é exatamente assim que ocorre. Mas isso acaba sendo um expediente de salvação, por isso que a gente fala, o tema prosperidade. Então, quando a gente tem um evento, inclusive, que ocorre no Brasil todo, que chama Ciclos de Estudos da Prosperidade. Nesse evento, Ciclos de Estudos da Prosperidade, a gente trata bem focado esse assunto. Sobretudo, tem lá o projeto Prosperidade, que você define as áreas da vida, que você coloca metas, objetivos, que você pretende realizar dentro dessas áreas da vida, essas áreas de maneira manifestada. Área familiar, área espiritual, área profissional, que é importante, que a gente tem uma missão a desempenhar aqui. Área social, que a gente estuda justamente para estar na sociedade, não para ir no morro e se isolar. O artista tem que estar, como a música fala, a poesia fala, onde o povo está. Então, esse Ciclo de Estudos da Prosperidade, inclusive, senhor Lauveiro, eu queria convidar o senhor, todos os telespectadores, para estarem, por exemplo, a data mais próxima que vai ocorrer esse Ciclo de Estudos, será no dia 1 e 2 de dezembro deste ano ainda. Isso, está agora, agora. E agora, na cidade de Florianópolis. Dia 1 e dia 2? 1 e dia 2 de dezembro. E lá, na cidade de Florianópolis, vai ser no Hotel Aquamar. É um hotel maravilhoso, você dá cinco metros e está na praia, ele já tem a saída para a praia. E nesse ambiente todinho preparado, todinho preparado, de prosperidade mesmo, você adentra ali e a sua mente já começa a sentir que você realmente faz parte, merece estar em um ambiente assim, de prosperidade, de riqueza, porque isso é como o retorno de Deus, como aquele filho pródigo que fala na Bíblia, que ele estando rico, sendo filho de pai rico, ele se afastou por um tempo. E depois, quando ele voltou, ele foi bem recebido. Gastou tudo, levou, pediu antecipação da herança, torrou tudo, passou, quer dizer, sofreu um monte de filho pródigo. Mas na visão do pai, ele foi bem recebido, e o pai deu para ele de tudo que ele já tinha direito. E é justamente assim que a gente faz, a gente às vezes sai, anda por aí, como uma pessoa que está sem pai, sem mãe, mas a gente tem pai, tem mãe, sim, que é Deus. E ele está nos olhando, e pelo livre-arbítrio, ele nos deixa até a hora que a gente retorne. Exatamente, é essa maneira, quer quebrar a cara, você escolheu, vai lá e quebra, mas eu vou estar aqui te esperando. Este pai cheio de amor, vai estar te esperando, o filho retorna, ele vai ser recebido com muito amor, com muito carinho. Que bom que você voltou, que bom que esse filho voltou. Então, é esse Deus que eu acredito. Exatamente. Esse Deus é maravilhoso. Agora me conte, primeiro e dois, evento em Florianópolis, no hotel. Aquamar. Aquamar, e como as pessoas que estão nos acompanhando, na Imagem TV, no Facebook, na Rádio FM 101, na Dance Machine, sabe quantas visualizações nós temos em média na Rádio Dance Machine, que é uma rádio internet, 20 mil pessoas. Nossa, muito bom, hein. 20 mil pessoas acompanhando o nosso programa. É do mundo todo, não é só... Isso. É uma rádio que tem, do meu amigo Alex, tem 10 anos essa rádio. Como as pessoas podem, de repente, querem participar desse evento? Como pode fazer? O pessoal aqui de lado, por exemplo. Sim. E quem é fora daqui, onde ele foi próximo, né? Porque, assim, distante daqui também não vai ser interessante. Certo. Mas mais próximo daqui. É, mesmo distante, vale a pena você ir já, já passar uns dias lá no hotel, porque o hotel é maravilhoso, né? Na beira do mar. E, claro, se você ligar no... Quem não conhece nem contato nenhum, se procurar qualquer revista, um contato aceito no E, você pode ter a referência. Se você não, liga direto no hotel, fala, olha, então, qual o endereço, ou entra na internet, busca certinho. E eu vou dizer o seguinte, você já pode ir. A gente já tem essa autorização de que, nessa última etapa, que é a última etapa do ano, abre-se para convidados, para que eles participem e conheçam o que é essa proposta da Seiiti Noé através dos ciclos de estudo da prosperidade. Então, as pessoas que quiserem, dizem assim, olha, eu assisti o programa na TV, eu vi na internet, eu fui convidado, eu vi conhecer, o Lauvir me falou que vai ter, vai ser muito bom, então, eu vim. Não há problema. Então, eles vão fazer um crachá para você e você vai passar lá o dia, são dois dias, o sábado e o domingo, se você quiser passar só o sábado, só o domingo, mas é bom que você aproveite, sábado, domingo, porque o volume e o conteúdo de informações que são passadas nessas aulas, a profundidade que é passada sobre toda essa formação, a construção que eu coloquei, o que é Seiiti Noé, de maneira prática, você entra de um jeito e, com certeza, você sai diferente. Você sai renovado, com uma outra energia. Nós chamamos isso, tem um estudo que a gente chama de guinada de 360 graus. O que é isso? Se fosse 180, você ia virar, se está de frente ia virar de costas, de costas para a vida. Não. Você tem que encarar a vida, mas no sentido... Amplo. Espiritual. Então, a primeira, o 180, do lado material. O restante dos outros 180, para formar o 360, é olhar o lado espiritual. Faz o equilíbrio. Aí você renova a sua visão em torno de tudo. faz uma nova configuração e, a partir daí, então, a vida não é mais a mesma. E você não consegue mais olhar as pessoas, fatos e coisas como você olhava antes. Agora você está olhando com o lado iluminado das coisas, que todas elas têm. E ocorrem esses fatos diariamente na vida da gente. Mas, por exemplo, ontem, uma coisa simples, a gente estava viajando, voltando de avião, vindo para cá e foi servido o suco. Eu peguei o suco, o meu suco estava bom, o suco da minha esposa, ela falou, está esquisito o suco. Aí eu olhei, tomei um pouco e disse assim, olha, está aguado esse suco. Aí ela disse, meu amor, o seu está gostoso. Aí ela falou assim, olha, mas é melhor que esteja assim, porque a concentração de água dilui a concentração de açúcar e, com isso, faz melhor para o meu organismo. Então, percebe, ela veio, conseguiu ver e é assim que a gente tem que treinar. Vê o lado positivo. Sempre vê o lado positivo que há em qualquer situação. E é esse o nosso treinamento, porque aquilo que você coloca na mente, aquilo que você reconhece é que vai fazer o seu entorno, vai construir o seu mundo exterior. Então, se você somente ficar apegado àquilo que te falta, aquilo que você acha que está sendo prejudicado, aquilo que você acha que é injustiça, então, você vai construir essa energia em torno de você e você vai conviver com esse tipo de coisa. Então, como você muda isso? Expulgar. Expulgar, olhando o lado iluminado de pessoas, coisas e fatos. E aí, então, é isso que a sua mente capta, o universo capta e traduz para você em forma manifestada. Inverte essas energias. Já? Caramba! Você viu o tempo passa? Você viu como passa rapidamente? Chegamos no intervalo, então, vamos pedir intervalo rapidinho e nós voltamos em dois minutinhos. Não descolhe daí, pessoal. Até já. A Clínica Ânime Unidade de Tratamento Oncológico está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Maitê Diliz Vassen-Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime. Qualidade de vida construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco. 30 18 5755. Você sabe que estudar é bom Você sabe que o caminho é a determinação Então não perde tempo Que a matrícula é agora Você sente que chegou o seu momento Colégio Objetivo As melhores cabeças Colégio Objetivo Matrículas abertas do 6º ano ao 3º é um full time Fone 3224 0500 Ou WhatsApp 91015000 Colégio Objetivo As melhores cabeças Você sabe escolher, então escolhe certo Realize o teu sonho, realize o teu projeto Seja Objetivo A EVM Eletricidade dispõe de material elétrico residencial, industrial e produtos decorativos Visite-nos e confira EVM Eletricidade 26 anos iluminando a sua vida Estamos de volta pelo último bloco do programa de hoje Ver esse bate-papo com o preletor de 6º ano aí Pedro Aldo dos Santos É só para fechar Florianópolis Porque de repente as pessoas assim Qual é o custo lá desse evento Florianópolis? Certo Na questão do custo A única coisa que você vai Que você pode fazer lá Que tem um custo É a parte da refeição A parte da alimentação E hospedagem As aulas não são cobradas nesses dois dias Justamente porque é uma amostra E você gostando, você faz a inscrição Aí só no ano que vem que começa Começam as aulas Aí então tem lá os valores Que é bem Por exemplo, o valor que você paga lá nos 12 No período que você passa lá Que é o ano inteiro É praticamente uma mensalidade de um mês De uma faculdade Boa Que você possa fazer Então, só que lá é um Assim, em resumo Seria uma faculdade espiritual Onde você vai fazer lá Não só o estudo Mas o treinamento mesmo Que você recebe Para colocar em prática mesmo Desses estudos E depois eu quero fazer Saber como a Seixão Luí se mantém Você vai me responder depois Vamos falar agora do evento em Lages Seixão Luí agora Nesse próximo sábado Dia 20 24, não é? Não, 24 Não, 24 24 Hoje é 23 Amanhã? Amanhã Para quem está nos acompanhando Pela imagem de TV Pelo Facebook Amanhã Quem está nos ouvindo Pela rádio 101 FM É hoje à tarde Pessoal Às 15 horas E aqueles que estão me ouvindo Já no domingo Aí infelizmente já passou Tá? Foi daí no sábado Mas é sábado Dia 24 15 horas No Map Hotel Com café colonial Café colonial Nos falam Isso Café colonial Café colonial Uma contribuição Para assistir Para assistir Assistir E ainda o café colonial Vai pagar só o 15 Só o café colonial Já é o 15 Exatamente E justamente E justamente neste evento Eu vou ser o orientador Olha que bom Isso Eu vou fazer uma palestra Que o tema é Peça Haja e receba Partindo para uma nova vida Que legal Onde nós vamos falar É debater Inclusive um tema Que está escrito Nesse livro Que eu Neste livro A verdade A ciência da oração É o livro Ciência da oração Esse livro Ciência da oração O nome já diz tudo Se é uma ciência Porque realmente Existem pontos A serem estudados Reunidos E para que a gente Possa realmente entender O verdadeiro sentido De unir-se ao pai Que é o sentido da oração Tá bom E aí eu vou estar lá Como orientador E no final Vamos ser agraciados Com esse café colonial Que como o senhor falou 15 reais Não paga nem o café Eu acho que nem o café Não paga E o momento de confraternização Depois de um evento maravilhoso Estar com pessoas E vai conhecer pessoas diferentes Pessoas novas Com outros pensamentos Outra cabeça Eu acho que é muito bacana Exato Você consegue nesses eventos Ver realmente Pessoas Que você talvez Nem imaginava Que elas participam Da Seite Noé E lá você consegue Encontrá-las Mas o mais importante mesmo Como o nosso objetivo O objetivo da Seite Noé É um movimento De iluminação da humanidade Quando a gente fala É um movimento internacional De paz pela fé Como é que a gente vai atendir isso? Justamente fazendo Essa expansão da consciência Da consciência A expansão da pessoa Como um indivíduo Expandir a sua consciência Porque a consciência Já é plena Já é absoluta Ela já está lá Para que a gente se conecte a ela E assim que funciona Deixa eu te fazer uma pergunta Quando nós falamos A consciência e essência Sim Qual que é o imutável É a essência Sim A essência imutável Sim, exatamente A consciência Ela é imutável A consciência sim Ela trabalha Ela agrega Ela pode promover transformações Mas não transforma a essência A essência da que a pessoa é Ela continua sendo o que é Sim, sim Vamos falar assim A essência é aquilo que é absoluto Mas tem também aquilo que é absoluto Em termos de consciência O que é consciência? É a sabedoria Que está por trás de tudo De todas as coisas Por exemplo Um exemplo de sabedoria Quando o homem diz Que ele descobre alguma coisa Na verdade ele entrou em contato Através de uma sabedoria Que ele captou De como reunir as coisas E fazer gerar Uma terceira coisa Então na verdade Ele não inventou Ele descobriu Então essa sabedoria Já permeia todo o universo Deus já criou Já deixou tudo pronto Então quando o homem cria Ou inventa alguma coisa É justamente porque Porque ele se conectou Então conectão Essa a essência já é plena Absoluta Perfeita A consciência Seria essa sabedoria Que reúne as coisas É o que age Que age Que está tudo lá em potencial Isso E quando você se conecta Com essa consciência Então aí você consegue Receber essa sabedoria E agir de maneira apropriada De maneira que você reúna Os ingredientes necessários E tem o resultado desejado Porque se você não unir Os ingredientes necessários Se você quer fazer um bolo Você precisa do que? Dos ingredientes do bolo E saber como vai processar Aquela receita Que é a hora de adicionar De preparar Quanto tempo não for Se você não seguir essa receita Não vai sair um bolo De maneira que seja adequada Ao consumo humano Então pode ser qualquer coisa lá Mas menos um bolo Menos o bolo Exatamente Então essa é a diferença A essência já é A gente fala que isso é absoluto O relativo é aquilo que você consegue Capitar do absoluto E transformar isso em forma Aí ele se torna relativo De outra forma Explicando isso A gente fala de tudo Que a mente manifesta É fenômeno Mas aquilo que provém Da essência Da autenticidade A gente fala que é um fenômeno Captado Um fenômeno verdadeiro Porque ele é captado Da essência E transformado em coisas úteis Coisas boas Agora quando aquilo Tem um aspecto Prejudicial A pessoa A natureza Então a gente fala Que é um fenômeno falso Que a mente Captou Não conseguiu traduzir Essa captação da essência E manifestou Por si mesma Distorcida Talvez uma captação distorcida Isso E aí ela manifestou Um fenômeno falso Por exemplo Um dos fenômenos falsos É chamado de doença Que a pessoa manifesta É um fenômeno falso A doença não existe O pecado não existe A morte também não existe Quando a gente vai estudando Com profundidade Você vai desfazendo Desses medos Desfazendo dessas amarras Dessas ilusões E o propósito Da Saí de Noé É desfazer a ilusão Quando você desfaz a ilusão Então você entra em contato Com a essência Com a verdade E isso te sustenta Dentro da vida manifestada também Porque na essência Já está tudo certo Claro Com certeza Mas aquilo que eu falei Há que querer Há que desejar Para promover Essa transformação O despertar de consciência Eu acho muito importante Isso Falar disso Preciso A pessoa precisa ter Um despertar de consciência Sair daquele Aquela história Eu uso muito Um exemplo Se você está dentro De uma cabana Pode ser um lugar Mais lindo Mas se você está ali Hermeticamente fechado Naquela cabana Se você não abrir Pelo menos Uma frestazinha Você não vai Nem observar Que pode ter coisas Tão maravilhosas Lá fora Pois é E se você romper Derrubar aquelas paredes Então aí você vai ver Como realmente Você estava no paraíso Mas não se sentia No paraíso Exatamente Apesar de lá estar Você não se sentia Como tal Exatamente Então depende de quem Eu preciso querer Sim Romper com esses Paradigmas E aí Criar novos Sim De forma energética Saudável Sadia Isso senhor Lauver O senhor falou Uma palavra Muito importante Que é Esse querer Que vem do Acreditar O querer Só querer E sem ação Sem acreditar Ele se torna Só o querer Vai ficar querendo Só vai ficar querendo Mas se você Se abastece de conhecimento Se une com Deus E acredita Isso se torna Cognitivo em você Absoluto em você E você Então você se sente Merecedor Em função Dessa união Com Deus A união Com seu pai Porque nenhum filho Que se une ao seu pai Se sente rejeitado Pelo pai Não é verdade? Então Esse pensamento É muito importante Porque quando você Aquele acreditar Seu se torna Absoluto Então aquilo que você Pensa em ter Em fazer É porque Na verdade Deus já está Tacitamente Falando Para você Não com os ouvidos Não com os ouvidos físicos Mas com os ouvidos espirituais Ou da intuição Podemos dizer assim Que você deve fazer Que é bom você fazer E você ouvindo Essa intuição Que vem de dentro Que é a voz de Deus Porque veja bem As pessoas oram Que é a Ou seja Sintonizar com Deus Ou em forma de pedido Ou de especificação Olha Quero realizar isso Mas aí Como é que Ela vai realizar isso? Então ela tem que ter Um canal de volta Da voz de Deus Esse canal de volta Essa é não Segundo os ensinamentos A intuição Que você recebe de Deus Porque você não vai esperar Vir o anjo Ou Jesus Em cima do morro E ficar falando O que você tem que fazer Então você Através da intuição Vai captar Isso que Deus Está falando para você E aí você vai Fazer E aquilo já está Alicerçado Para que você tenha O sucesso Desse empreendimento Do seu intento Do seu objetivo É verdade Parabéns Eu quero saber agora Nossa Eu vou ficar e falar Mais umas duas horas Aqui Porque realmente O tema é interessante Uma coisa Se tiver um tempinho Fechamos aí Com mais algum Algum pensamento bacana Que com certeza Você tem Mas as pessoas Devem se perguntar Assim O segmento religioso Normalmente eles sobrevivem Tem um processo lá É doação É dízimo É isso Seixão Ele não tem dízimo Na sentinê É assim Ela tem a colocar Na sentinê Tem a missão sagrada Através da missão sagrada Você colabora Por livre e espontânea vontade Se você quiser aderir Não é obrigado E não há também Por exemplo Uma definição De ser dízimo Há uma escala Que começa lá Com valor mínimo Dez, quinze reais E você começa lá Se você quiser Se você quiser E aí você Escolhe lá A categoria Dessa missão sagrada E essa colaboração Serve justamente Para a expansão Do movimento Da sentinê Que esse movimento Não é só Nacional É internacional Também Países com menos Menos recursos Inclusive Então mesmo assim A sentinê está lá Porque ela tem Esse subsídio De recursos Através da contribuição Das pessoas Que fazem isso Espontaneamente E quando você faz Essa colaboração Para a missão sagrada Você recebe o título De um apóstolo Da missão sagrada Ele tem um sentido apostolar Porque a função Do apóstolo É aquele que divulga A verdade Então você contribuindo Você financia Para que outros A minha vinda aqui E a vinda de outros Proletores Que vão para fora Inclusive do país Possam fazer Essa expansão E muitas vezes Também para fazer A expansão Você precisa fazer Sede, bases Lá Então e isso também Requer recursos financeiros Que são destinados Para essas academias Para esses escritórios Esses locais Onde vão ser colocados O ensinamento E também você recebe Por fazer isso Não só por fazer isso Mas as orações Que são diariamente Você recebe E os benefícios São imensos Quando você recebe Essa oração Por exemplo Do resumo O ensinamento Que através Da sutra sagrada Que é feita Essas orações Diariamente Para quem Contribui Eu fiquei encantado Com esse presente Eu carrego Ele está ficando Ao lado É meu livrinho De cabeceira Realmente ele é muito interessante Gostei muito Do presente É isso aí Então esses benefícios Dessas orações Que vem para o espírito Eles geram benefícios Para você Para os seus filhos Para os seus antepassados Também Então essa oração Ela atinge Sete gerações Dentro da frequência Da energia Que ela tem De luz Mas uma coisa É clara E é certa Não existe Um líder Em destaque Que diz assim O cara ficou Riquíssimo Não tem Não tem Não tem Um líder Riquíssimo Lá Fazendas Não tem Não tem Não tem É isso que eu queria chegar Porque existe O que é a contribuição Para fazer exatamente O que você falou Para manutenção E ninguém está querendo Ali Acumular Amelar Bens materiais Para construir Fazendas E Nada disso Não É para fazer a expansão A expansão É um trabalho Mesmo É um trabalho Formiguinha É um trabalho Formiguinha Isso é bonito Isso é bacana E as pessoas Vão colaborar Espontaneamente Não são obrigados Não são amedrontados Para doar Não Não são São livres Inclusive Você pode contribuir Até empresários Também Você tem a categoria De empresa E pessoas Pessoas que não são Empresários Também Então você é livre Para fazer essa contribuição Então essa é uma das formas Tem por exemplo Livros Se a gente falar O retorno que tem Ele é um retorno Por exemplo Um livro desse Custa 30, 35 reais Que é o volume básico Da coleção Da verdade da vida Então você vê o custo dele É um custo Não é um custo caro É um custo bastante acessível Para qualquer pessoa Então daqui vem Alguma coisa também Então as pessoas Ela consegue esses recursos Apenas para a expansão No movimento Claro que às vezes Tem pessoas que ficam Tão gratas Tão gratas Pelas graças Que eles recebem Que fazem doações Por exemplo A gente sabe Vários casos Que lá na cidade Não tinha uma L A pessoa doou o terreno Pela graça Que ela recebeu Maravilha Aí ela ganhou Mais uma graça Fazendo doação Maravilha Então aí é por conta Da pessoa Mas não há uma cobrança Não há uma cobrança De fazer essas orações De fazer o que A C.J. deve fazer Que é justamente Trabalhar nessas atividades No movimento Os custos que são cobrados São para manutenção De hotéis Do evento Dos despesas locais Do evento Aqui em Lázio Por exemplo É toda quinta-feira Toda quinta-feira E o que a pessoa Colabora Nesse evento De quinta É espontâneo Colabora Vamos repetir aqui Porque o pessoal Não ouve Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui do ladinho Peraí Vem aqui do ladinho Já temos até Que guria eficiente Já tem já Um microfone extra Vem aqui Chega aqui Fica isso Vem aqui Já passa aí Já passou ali Já tem outro microfone Aqui Tranquilo Bom dia Bom dia Tudo bem Como é que está Tranquilo Mocinho Essas reuniões Que a pessoa faz Na quinta-feira É uma reunião Aberta ao público Então para manutenção O pagamento do hotel Da sala A gente sempre cria Alguma coisa Então nesse dia Tem o chamado Clube do livro A gente pega um Dois livros Desses da Seixão Noie E a pessoa Contribui com um real Dois reais O que ela quiser E mesmo que ela não contribua Ela também concorre Então no final A gente pega um número Dos participantes Através do caderninho Que cada um assina E ele concorre A esse livro Então essa é a participação Ah bacana Essa é a participação É que o pessoal É que o pessoal Com certeza Toda quinta-feira Então no MAP Hotel Toda quinta-feira No MAP Hotel A reunião da Prosperidade A partir de que horas As segundas-feiras A reunião da Pomba Branca Das Mulheres Na segunda-feira Atrás do Hotel Serrano Hotel do Hotel Serrano Isso Na segunda-feira Ah tá o Hotel Serrano É a rua que desce Para o MAP Hotel Uma rua para isso Está do MAP Isso, bem pertinho do MAP Aí só para as senhoras Não, é para o público em geral Público em geral Beleza Na segunda e na quinta Então tá aí Você participou Um pouquinho do programa Muito obrigado Eu fico agradecido Meu querido Você tem agora Um minuto Pode ficar aqui ao lado Fique aqui ao lado Você tem um minuto agora Para a sua mensagem final Ok Bom, a minha mensagem final Realmente É a gratidão De o senhor Lauvir Ter recebido aqui Dar essa oportunidade Para que a gente possa Através de um veículo Tão importante Que é a mídia O jornalismo Que faz um papel Fundamental Para a expansão Das informações Úteis Para a população Dar essa oportunidade De a gente estar aqui Falando em nome da Seite Noé Que é maravilhoso Usar esses recursos hoje Porque é os recursos Mais de ponto Que a gente tem Imagina na época Antiga lá Como que Jesus fazia Para fazer essa divulgação Então eles teriam que andar Andar E ir nos locais E hoje a gente consegue usar A internet Para fazer Chegar lá Facilita bem mais Exatamente Então eu queria em primeiro lugar Agradecer Essa oportunidade Agradecer a entrevista A senhora é uma pessoa Uma pessoa muito simpática Também Estive muito à vontade Aqui E a mensagem final Que eu deixo a todos vocês É que estão realmente Procurando Que se a sua vida Você acha Que ela não está bem Procure Esse ensinamento Procure o ensinamento Da Seite Noé Que qualquer tipo De sofrimento Que você Ou tolimento Que a sua vida Esteja passando Saiba Que ela é temporária Mas você precisa Buscar As respostas As soluções Unir-se a Deus E aqui Esse ensinamento Leva você De encontro com isso Com Deus E com as respostas Que você precisa Para a sua vida E assim Você consegue Aqui e agora Também ser salvo Nesse plano fenomênico Porque a salvação Que você deve buscar Não é na vida Após a morte Mas assim Aqui e agora E se você Sentir-se salvo Aqui com Deus Aqui nesse plano Com certeza Quando você Fizer a sua passagem Você vai estar Junto com Ele E vivendo muito bem Esta mensagem Que eu deixo a todos vocês Excelente Excelente Te agradecer Gratidão por sua presença Você também Moacir Vera Lúcia Que bom você estar conosco Um grande abraço E dizer a vocês Telespectadores Da minha alegria Sempre poder levar Assuntos Dessa importância A sua casa Ao seu rádio Onde vocês estiverem E dizer que a paz Esteja no coração De todos E até o próximo programa A clínica Ânime Unidade de tratamento Oncológico Está situada No terceiro andar Do edifício Ânime Em Lages Com uma equipe Multidisciplinar Atualizada E sob orientação Dos oncologistas Doutor Pedro Irvin Specti Schurman E doutora Maitê de Lis Vassen Schurman A Ânime Tornou-se referência Atuando na pesquisa Prevenção Diagnóstico E tratamento Do câncer Ânime Qualidade de vida Construímos com você Venha ser aluno E faça seu curso De inglês ou espanhol Com a melhor metodologia Voltada para pessoas Que falam a língua portuguesa E aprenda inglês Em apenas 18 meses Com a melhor escola De idiomas de Lages Transporte gratuito Para alunos De 4 a 14 anos Entre em contato conosco 3018-5755 Você sabe que estudar é bom Você sabe que o caminho É a determinação Então não perde tempo Que a matrícula é agora Você sente que chegou O seu momento Colégio Objetivo As melhores cabeças Colégio Objetivo Matrículas abertas Do sexto ano A terceira um full time Fone 322240500 Ou WhatsApp 91015000 Colégio Objetivo As melhores cabeças Você sabe escolher Então escolhe certo Realize o teu sonho Realize o teu projeto Seja Objetivo A EVM Eletricidade Dispõe de material elétrico Residencial, industrial E produtos decorativos Visite-nos e confira EVM Eletricidade 26 anos Iluminando a sua vida